Olá, meus amores! Aí vai mais um vídeo para o nosso canal. Curte, compartilha, beijos! Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, ontem eu cheguei tarde em casa, né? A gente chegou tarde. E por isso que eu não apareci aqui para vocês. Estava muito cansada. Só fiz comer alguma coisa e fui dormir. E vocês viram como é que está o design da minha sobrancelha, ó. Maravilhoso! Pelas mãos dela, Mariana. Maravilhosa! Vou deixar o Instagram dela aqui para vocês irem lá conferir. O trabalho dela é incrível. Hoje a gente fez só o retoque da Rena, ó. E essa cor que ela deixa, gente, eu acho maravilhosa. Porque combina muito com a cor do cabelo, ó. Ficou uma coisa bem natural. Estou apaixonada. E daqui a pouco vai ter vídeo lá no canal, tá? Estou só terminando de organizar uns negócios aqui em casa. Vou terminar de editar o vídeo para vocês. O vídeo da viagem. Gente, e que viagem maravilhosa! Pessoal do hotel. Vocês são incríveis! Gente, é uma recepção impecável. O pessoal é muito gentil. Pessoas boas. Nossa, muito educado. A culinária de lá é excelente. Maravilhosa. Todas as comidas. Eu e o Willis ficou muito apaixonado pelo lugar. Sem contar aqui o conforto. Tudo, gente. É um combo de tudo junto. Vou deixar aqui o Arrasta Pra Cima. Para vocês irem lá entrar no site. Saber mais informações. Vou deixar no Instagram também. Vão lá. Sigam muito. Porque é simplesmente maravilhoso. Quero que vocês vão lá passar um final de semana. Passar uma diária. Qualquer dia nesse hotel incrível. Vocês viram. E vocês vão ver muito mais coisa lá no canal. Porque tem coisas que eu gravei para lá, né? Não postei aqui no Instagram. Então, estou terminando de editar o vídeo aqui. E assim que eu soltar o vídeo lá, eu venho aqui falar para vocês. Para vocês verem como foi incrível. E essa viagem foi assim. A gente resolveu, né? De última hora e tal. Passar uma coisa diferente. Eu sei que está na pandemia. A situação está grave. Mas a gente está se cuidando. E o hotel, gente. Está acolhendo assim. Com um número X de pessoas. Está tudo esterilizado. Tudo com álcool em gel. Tudo higienizado. Está todos os cuidados que a gente precisa. Tá bom? E é isso. A gente também se cuidou muito. As roupas. Tudo que a gente já usou. Já está ali na máquina para lavar. Sempre usando álcool em gel. Sempre se cuidando.